O que que ele tem mesmo? É, tô nozendo Não, foi, não, domingo retrasado Domingo retrasado Aí o filho do negão enganou o Gabigol Cruzou, inverteu a jogada, Dembélé Ih, pegaram o filho do negão sem bola Agora o Luan da hora tenta ligar o contra-ataque Já foi desarmado pelo seu primo, que é o senhor da Rosalinha Tá passando a metade do gramado, recuou para o goleiro Aparece o goleiro enrolado, meu Deus do céu O goleiro enrolado Eu tô sentindo falta do feijão, o feijão tá estudando Paz, Luan, espalde na barreira Bora, bora, vem, bora, vai se machucar Boa filha, pastora Abre o compasso, botou, dominando o peito Que é o senhor da Rosalinha César César Neneca Que é o senhor da Rosalinha Olha, debaixo das pernas do Maurinho e Mauau Botou, eita, botou muito forte Agora que tá maior o campo, você não faz o gol, né? Agora o campo tá maior É 10 minutos do gol ou é direto? 10 minutos direto, né? Bora, Junior, Alexandre, Luan da Área recebe, tá passando a metade do gramado Abreu na esquerda para a Gabigol O Gabigol domina Limpou Marcação de dois Tocou para o João Para o João João recua Abre para o filho da pastora Gustavinho Bota na área, para ver o que acontece Tocou, curtinha Recebeu a bola, faz o giro Tocou para Gustavinho E a gente já mandou E o Messi faz o desarme Abreu Recebeu o filho da pastora Tocou para o de amarelo Luan da Área, calcanhar Aí tem que recuar para o goleiro Olha, essa paçoca pode ser entregue Abreu O taparça da metade do gramado Vai, tá sozinho Oh, foi vô minha Era pra tocar pro Gabriel Já trabalha no campo de defesa Faz o lançamento para o campo de ataque E domina Gustavinho Ele domina na metade do gramado E recua para o jogador de amarelo O João Tocou para John Alec Sendo o filho da pastora Luan da Área A bola escapa dele Recupera o Negão O Deni O Rony Rústico O filho do Negão E o Messi não domina Sai de lateral Ou ganhou lateral Lateral para o Messi Cobrar Botou Para Dembélé A triangulação Olha o gol Agora passa Pontão da extensão da grande área Domina o time de vermelho Esse aí já tem dois gols Mas se fizer mais um pé de música Que é essa da Rosarinha Lançamento Passe Toque de primeira Lava o Messi Limpou um Tentou invadir o Gabi O gol corta Agora o time de azul Agora o time de azul Trabalha com o Luan E o E o Johnny Alexandre Gustavinho Tocou Para o Johnny É desarmado pelo Celson da Rosarinha Deni Outra parte Vai estar no gramado Dembélé Botou Escorregou 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 o Messi Lava o João Bota para Luan Lava o Gustavinho O Gustavinho Cheira o gol Ele escorrega Ele escorrega No gramado E cede o lateral O time de vermelho Para o time de azul Tocou Para Gustavinho Para Luan Botou Agora levanta a placa Desarmado E o E o Fernandinho Volta a passar Metade do gramado Recebe o Dembélé Abreu O Messi pede bola Baixa em craque de bola Toca para o Rony Rusco Olha o Negão Para fora O filho do Negão Quase faz um golaço Agora o Gabigol Tentou dar um elástico Em cima do Kelson Para João Tocou para Gustavinho Gustavo o gol Tocou Para Luan Tenta achar um buraco João Dá uma letra Limpa o Rony Rusco O Denny Gabigol Chuta ou bate no Kelson E sai trabalhando No time de vermelho Lá vai Fernando Desarma O João Tocou Abre o Luan É fuzileiro Ele abre e chuta Limpa o A zaga Chega para cortar Abre Toca para Denny Tem 3.2 Chegou o terceiro Para dar o combate O Messi limpa Tocou Para Denny O Rony Rusco Limpou de novo O Gustavinho Tocou para o Messi Está sendo entortado E o Gabigol Tiro de meta Lá vai o filho Da pastora Johnny Alexandre Abre para Gustavinho Gustavinho recebe Bota na meta Do gramado Para Luan Da hora Recebe Gustavinho Vai tentar fazer O segundo gol Gabriel Recebeu Chutou para fora Na metade do gramado Recebe o Dembélé Já foi desamado Pelo Maurício E o Maurício Ganha o lateral Toca para o filho Da pastora Merejano Júnior Alec Sandro Agora posição legal Recebe a zaga O time de vermelho Tenta sair do prejuízo O Dembélé Passa a abertada do gramado Tenta a tabela Com o Daniel Rony Que botou para o Dembélé Bateu Olha o rebote Pega o goleiro Em cima da linha E o goleiro Já sinta as penas Mas faz um milagre Dá uma rosca na bola Agora Levante a praga Para fora Nossa Senhora Dos gols perdidos Que é a sua da Rosaria Toca para o Dembélé Que o tapas é a metade do gramado Sai da marcação de dois Toca para o atireiro Dos dois gols de hoje Esqueci o nome dele Caliel Caliel já tem dois gols hoje Dembélé Tem o Caliel do lado Já foi desarmado O time de Azugu Gabigol Maurício Pede para o Dembélé Bate Bate Experimenta O goleiro é catar a bambuleta E o filho da pastora Recua para o goleiro Dominar com os pés Olha 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 Desperer fazendo escola E o Maurício Mamau está jogando Já perdeu a bola Para o Caliel Toca para Para o Messi Botou para o Dênio E o Rony Rújo Bate 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 Ouvi desvio Chuta Pega o goleiro Cadê o reboteiro E a Zaga Sai jogando Com o Maurício Manda para a meta do Grêmio Vai Luan É você Luan Botou Botou bola nas costas do Luan Da Áurea Da Áurea Vamos ver se o juiz Vai dar um minuto Mais alguns acréscimos Jerry Que não é o Do Tom Toca para o Dênio O Rony Rújo Abre no Messi Abre no Messi Tocou Na direita Invade o área O goleiro agarra E pega de novo Já manda para o Gustavinho Vai tentar fazer o gol Da vitória Toca para o Maurício Já autou no gol Gabigol Agitou Na trave Cadê o rebote Ainda Existe para fora A tabelinha envolvente Agora bate na trave E o Viderio tem esse canteio No último lance Levantou Na boca do gol Quem sobe Aponta O centro do campo Termina a primeira